Amigos, aqui é Arthur Gomes Neto, diretor do Médio da Santa Casa, e eu estou aqui mais uma vez para fazer um apelo para que as pessoas atendam as recomendações de distanciamento social, evitando aglomerações, de usar máscara, de fazer a vacinação, de lavar as mãos. A gente está com nossas emergências lotadas de pacientes gripados, muitos deles com coronavírus, outros com influenza, mas, enfim, há uma necessidade extrema de criar leitos, leitos de UTI, para que a gente possa atender essa população que está nesse momento necessitado. A gente não pode voltar a viver 2020 e 2021. Todos se lembram da quantidade de mortes todos os dias. Só depende da gente. Ajude a gente a cuidar da gente e a cuidar de vocês. Atena aos apelos sanitários de usar máscara, devido à aglomeração e de lavar as mãos.